A tua segunda-feira vai ser muito abençoada e a provisão financeira que o teu coração tá precisando vai chegar na tua mão. Escuta isso daqui que eu só vou falar uma vez. Dorme tranquila, porque amanhã, segunda-feira, o teu milagre vai chegar. Aleluia! Olha, coloca o seu nome aqui pra eu ativar e confirmar essa bênção na tua vida. Aproveita, fortalece aqui o conteúdo do profeta, clicando no coração, dando uma estrela, um mimo, um presente. Aquilo que você fizer por mim, o Senhor multiplicará na tua vida. É dando o que se recebe. Dorme tranquila, dorme em paz, manda te dizer o Senhor. Porque o milagre que você tanto precisa, a bênção que você tanto necessita, Aquilo que você tanto espera e almeja em Deus, vai chegar. Eu vejo Deus abençoando, multiplicando, trazendo novidade pra tua vida. Você não ficará mais envergonhada, não será mais motivo de chacota, de escárnio. Não terá mais que ficar dependendo de pessoas pra conseguir, sabe, se alimentar, pagar conta, dívida. O Senhor, Ele dará condições de você se manter. E Deus manda eu te dizer, descanse o teu coração. Porque amanhã você já vai ter um sinal financeiro da parte de Deus. A provisão, o dinheirinho pra pagar aquela conta tá chegando. O dinheiro pra você ir no mercado e reabastecer os teus armários, a tua geladeira tá chegando. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo. Pois o Senhor, Ele vai multiplicar, ainda que seja do pouco, ainda que seja do escasso, relevarguia. O Senhor multiplicará. O Senhor, Ele trará abundâncias sobre a tua vida. Manifestação sobre a tua história. Um tempo novo de Deus vem chegando aí. E junto com esse tempo novo, vem alegria. Junto com esse tempo novo, vem recomeço. Vem exaltação. E você vai sim, alegrar-se com aquilo que Deus há de realizar. E a glória desta última casa, será maior que a da primeira. Diz o Senhor, diz o Senhor, e você vai pular de alegria. Vai chorar de felicidade. Pois na tua aflição, o Senhor, Ele te honrou. Mostrou que Ele é na tua vida. E quem um dia esperou pra ver o teu vexame, terá que aplaudir o teu sucesso.